Ele é o papai do ano Vamos lá Tá aumentando o nível Que Deus proteja Miltinho Um filho Um presente De um Deus pampeano Mais Um dançador Campechano Outra alma Nesta nação Neste grupo Aumenta a comunhão O amor E o carinho fraterno Coxilha Do quero, quero Exemplo de tradição Procurei e não achei Por toda esta redondeza Cravos, junquinhos e rosas Que igualem Tua beleza Cravos, junquinhos e rosas Que igualem sua beleza Música 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 Levo a prenda Música 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 Eu vim pra contar a história Teu tatu que já morreu Passando muito trabalho Passando muito trabalho Música 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 Moça bonita da perna grossa Anda, roda, o tatu da roça Moça bonita da perna grossa Onde vai, Senhor, o tatu da roça Onde vai, Senhor, o tatu da roça Ou para cima da serra Dançar a palca amantada Anda, roda, meu tatuzinho No meio da sala bebendo vinho Anda, roda, meu tatuzinho No meio da sala bebendo vinho Se estás escondida Embaixo da gola Sinto que a demora se chega ao fim Para de chinita um mate bem julgado Renascendo legado de ter voce pra mim Quem sabe esta flor Na gola do poncho Um dia floresça E traga de novo E traga de novo Que ainda me desola E sigo andarinho sem o teu perfume Sinto que seu nome renasceu em mim Trazendo a gola Trazendo a gola Trazendo a gola Se estás escondida Se estás escondida Embaixo da gola Sinto que a demora se chega ao fim Para de chinita um mate bem julgado Renascendo legado De ter voce pra mim De ter voce pra mim De ter voce pra mim Tão prisioneiro Tão prisioneiro A outro moreno olhar Que me encantou Ao desprender-se de sua dona Buscando patres Para se aconchegar É no bailar De dois olheiros Tão singelos Que nascem Elos tão duros De se quebrar Pois o amor Que tem a vida De ter voce pra mim Só se termina Quando ele se apagar Paiserno Demonhar És tão belo Agaiar Se que vai lendo O prisioneiro A esta linda Toda razão Do teu Constante Brilhar Pois dói na alma Sente a tua tristeza Tendo no rosto Uma lágrima Adorar Bailando doce Do teu olhar Do teu olhar Do teu olhar Obrigado. 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 E assim me vou, dançando o choque, firme e fácil, sigo no troque, e a prenda linda figurando a marcação, vai ser engiando, errando a feira do chão. E assim me vou, dançando o choque, firme e fácil, sigo no troque, toca gaifeiro, não se perca no repuxo, que dá bonito esse choque velho garucho. Esse é o balanço que é o balanço. Passei que um dia já, a raça vulta dos campeiros é a ser da fé, que o mundo novo não apaga o que ficou pra trás, este sentido é como um sol que eu me verá. Passei que um dia já, a raça vulta dos campeiros é a ser da fé, que o mundo novo não apaga o que ficou pra trás, este sentido é como um sol que eu me verá. Quanta vontade de ficar no meu rincão, e ao mesmo tempo de barar a velha ponte. Quanta vontade de ficar no meu rincão, e ao mesmo tempo de barar a velha ponte. Vida querência no meu campo de acabado, do jeito antigo que tenho de tempos lindos, da gente nobre que tinha campo no rosto, na estância oposto daqueles tempos tão lindos. Vida querência no meu campo de acabado, do jeito antigo que tenho de tempos lindos, da gente nobre que tinha campo no rosto, na estância oposto daqueles tempos tão lindos. Vida querência no meu campo de acabado, do jeito antigo que tinha campo no rosto, E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser